Passa a palavra ao Sr. Presidente para a entrega do diploma ao agora acadêmico, não, mas, né, acadêmico, né, Vlauvi Reisete de Santos. Eu gostaria de me entregar. Sim, bem, bem. É, apenas um detalhe e agradecimento ao Alberto Cosme Gonçalves, que confeccionou o diploma e tem feito isso para todos os nossos acadêmicos. Passava de palmas para ele. Eu acho que merece uma pequena explicação à entrega desse diploma hoje. O Glauviro já está oficialmente empossado na academia desde o começo de 2021, né, é isso? É, em função da excepcionalidade da pandemia, nós não podemos fazer a entrega presencial. A Academia Ribeirão Pretana de Letras é uma instituição pública, então a entrega do diploma precisa ser feita como um ato público. Então, eu estou bastante honrado, em nome da nossa academia, de fazer essa entrega para o Glauviro. Eu vou ler o Glauviro, o seu diploma. Diploma, a Academia Ribeirão Pretana de Letras, fundada em 23 de outubro de 1947, declarada de utilidade pública, Lei Municipal nº 403, de 1955, do dia 13 de 4 de 1955. Diploma, o presidente da Academia Ribeirão Pretana de Letras, no uso das atribuições conferidas pelo Regimento Interno, outorga o presente título de membro efetivo a Vlaumir Donizete de Souza, Eleito, para a cadeira nº 28, patrono Antônio Castilho de Alcântara Machado de Oliveira, Ribeirão Preto, 15 de julho de 2020. Assinado por este presidente e por secretário de então, César Augusto da Silva Batista. Declaro, Vlaumir Donizete de Souza, publicamente empoçado. Obrigado.